É, meu filho, mas eu e Braguinha nunca se intriguemos, viu? É, também como é que vai se intriguer? Paim fica lá o dia todinho dirigindo carro de aplicativo, agora esse aqui é o dia todo encostado em mim, chega a bolsa. Tá, encostar, eu vou encostar mais ainda em você, sabe por quê? Porque o papai aqui também vai ser sócio da clínica, hein? Ih, que história é essa que eu não tô sabendo? Não tá sabendo porque é inédito, é surpresa, Vadinho? Vai buscar surpresa pra gente? Só vamos sentar aqui, filho. Eu quero saber dessa história, viu? Ah, eu vou contar até cá, mamãe. Jennifer, Jennifer, minha cunhada, eu tô tão aperreada. Desabafe, família pra essas coisas. Família não, que cunhada é família, cunhada é a casa, aconteceu, sem querer. Você acha assim que alguém pode amar duas pessoas ao mesmo tempo? Claro, amiga. Que conversa é essa? O nome disso é safadeca, poliamor, né? É um novo termo, poliamor. Poliamor, eu não conheço, o pessoal tá evoluindo, eu só conheci o polidense. Aê, mano. E hoje tá como? Nós estamos fazendo um corre, meu. O que é isso, Mário Alberto? Nós veio fazer a instalação do cabo aí, entendeu? Agora cola na goma que nós vamos dar um salve lá no quarto. Ai, me faz esse papel, Mário Alberto, pelo amor de Deus. Você tá patético. Meu Deus do céu, eu jamais ficaria com você assim. Horrível. Não falei que não ia dar certo? Calma, calma. Horrível. Amiga. Pois eu achei essa versão de Mário Alberto das Quebradas um tesão. O que é que o verso é essa, Zefa? Meu Deus. Ei, ei, ei. Aqui eu estaria. Com vocês, Mário Mel. Surpresa. Mário Mel. Souzinha. Conceição, os poemas, tá? Tá. Você liga. É. Olhei o mar, vi a lua. Olhei a lua. Ué, cadê o mar? Cadê o mar? Cadê o mar? Ah, cadê? Cadê o mar? Pelo amor de Deus, eu acho isso ridículo, menino. Você tá mais parecido do Dr. Ray com o Clodovil. Eu jamais ficaria com você assim, Mário Mel. Pelo amor de Deus. Não dá, gente. Não dá, não dá, não dá. Aí o Pedro. A gente tentou, né, mano? Vamos tentar convencer ela lá em cima. Vamos subir pela primeira vez deste quarto. Vem pra cá, Mário. Não fique assim, não, meu filho. Ela vai pensar, ela vai melhorar a cabeça, dá uma esfriada, depois você dá um jeito aí. Enquanto isso, preciso de você lá na clínica. O que é isso, mano? Tô doente não, mano. Ai, meu Deus do céu. É na minha clínica, Aramel. Me diz uma coisa, tu sabe mexer com um buraco de fechadura, né? Mas é bom de buraco, né, mano? Então vamos comigo lá na clínica, porque a porta tá fechando, aí se bater só por fora. Dá um cabaré, bora lá comigo. Bora lá, bora lá, mano. Bora lá, resolve. Por que tu resolve esse buraco, o negócio é tudo arco? Já vai. Até o telefone daqui é avechado, né? Oxi, a cobrar. Alô? Doutor Mário Alberto? Hein? Pelo amor de Deus, meu pai de César Mão Batista não faz isso com ele não, pelo amor de Deus. Alô? Socorro! Socorro, uma grande desgraça, você bateu sobre nossa família? Porra, o que foi que eu faço? Eu vou mais ele, meu filho. Sequestraram o doutor Mário Alberto. Sequestraram? Meu Deus, que brincadeira é essa, você mexeu, não? Não, brincadeira não, doutor Sonsinha. Ligaram agora, aí falaram umas coisas estranhas, pediram dinheiro, eu só ouvia o povo gritando pra pouparem a vida dele. Ai, 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 meu Deus. O que gritaria é essa, gente? Cala a boca, sequestraram o Michael Jackson, ou o Mário Alberto? Mário Alberto, sou eu? Mas pediram... O que aconteceu? Pediram resgate de dois mil reais pra sua vida. Só? Eu tô valendo tão pouco assim? Eu acho que eu entendi o que é isso aí. O quê? Pode ser aquela máfia chinesa que anda atrás de você? Sim. Como eles estão trocados de roupa, sequestraram o Aramel, meu... Ai, meu Deus, eu não acredito em gente, então estão querendo matar Aramel. Na verdade, eu tô querendo matar o Mário Alberto. Não, Mário Alberto também. Gente, vamos parar de conversa, vamos arranjar esse dinheiro logo. A única pessoa que tem dinheiro nesta casa chama-se Vadinho. Ele guarda um dinheirão dentro do colchão. Na verdade, eu quero explicar a verdade desse colchão. Eu vou contar a história real. A verdade... Ele vai pagar. Vai. Ele vai pagar o resgate. Trecleison. Vai. Achei do dinheiro. Vamos pagar, pois. Vai. Vamos pagar. Tem dinheiro? Pega. No colchão, pois. No colchão. Ah, no colchão. Tem dinheiro. Vou pagar. Ai, gente, eu tô me sentindo tão culpada, gente. Eu não posso ficar viúva. Você não ia ficar bem sem mim, né, meu amor? Não, é que eu não fico bem de preto. Olha aqui o pagamento. Já chegamos com a encomenda. Chegamos o pagamento legal. Chegamos legal. O diabo de desmantela é esse, menino. Bora. Tira o dinheiro pra gente contar. Não, não precisa. É mais seguro no colchão. É, porque é com uma espécie. Isso aqui é uma espécie de carteira, né, pra quem tem muito dinheiro. Como o dinheiro é muito, a carteira é grande e aí tem que levar dentro da carteira. Então, traga com a carteira e tudo. Não é aquele cheque que você troca na rádio, quando ganha o sorteio, assim, sabe? Menina, quando eles voltaram a ligar, você pede pra pegar o resgate lá na clínica. Porque é mais seguro. Mas, gente, meus irmãos vão correr perigo também. Meu amor, eu vou salvar o Aramel. Não é justo que ele morra por minha causa. Menino, você ir na frente e eu vou dar recta guarda por trás. E aí tu foi o cara, viu? Valeu, meu amor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bora, Aramel, naquela porta ali. Você tem a chave de fenda, mano? Tem, tá lá na outra sala depois do corredor. Bora? Bora, mano. Ô, Cleitinho. Oi. Ô, Cleitinho, eu tava pensando. Cleitinho, tu sabe o que eu penso? Eu pensando com o meu pensamento, eu disse, Cleitinho, como é que nós vamos pagar um resgate com um colchão rei desse fedendo na mijo, cheio de escuma? Isso não vale nada, não, Cleitinho. É porque a açãozinha comprou isso aqui faz muito tempo. Ela disse que valia dois mil reais na época. A gente pode trocar pelo valor do resgate, mano. Socorro! Eu tô preso! Meu Deus! Cleitinho! Os mafiosos já estão por aqui! A gente tá no cativeiro! Aramel, nós vamos te salvar, cara! Socorro, minha gente, eu tô presa! A Zéfa também! É gênio, foi cacete! Olhe, mafiosos, nós temos aqui um colchão, que é o preço do resgate, é um colchão d'água, viu? Ô, Cleitinho. Ô, Cleitinho. Colchão d'água e água não tem valor de nada, Cleitinho. É porque isso é água do mar morto. Ah, sim. Nós precisamos salvar o aramel. Sim. Que procissão é essa aqui, hein, meu amigo? José Edson! Não, São Pedro. O que você tá fazendo aqui? Vamos trazer a chavezinha que a Jennifer pediu, ó. Pra testar. Socorro, meu! Me tirem daqui! Tô indo, garotinho! Ai, livre estou, livre estou. Me libertei. Deus, os mafiosos libertaram ela. Ai, que mafioso o quê, Cleitinho? Não é, não? A porta tava com defeito, eu fui lá, peguei uma chave de fenda e abri. Mano do céu! Tem que respeitar José, pra você. Mano do céu! Não, 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 você tem que... Catalepsia, né, mano? Claustrofobia! Tu também tem, mano? Eu não! Gente, eu descobri, galera, era golpe! Hã? Era golpe, essa ligação veio do presídio, ninguém foi sequestrado. Ah, velho, graças a Deus. Pelo menos o meu colchão se salvou-se. Ai, e os meus dois maridos também. Dois? Sim, gente, eu descobri que eu não preciso escolher um, se eu tenho essas duas coisas lindas. Meu marido 01 e meu marido 02. Trisão, gente! Trisão! Poliamor!